Fala galera, aqui quem está falando é TIG, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Brazfoot 2 estreitos galera, e esse galera pedem um desejo a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like para vocês e compartilhem nas redes sociais para ajudar aqui na divulgação do vídeo galera, na divulgação do canal, vamos que vamos galera, no último vídeo a gente foi mais ou menos novamente a gente não vem jogando muito bem aqui no campeonato brasileiro, nossa eu pensei aqui, deixa eu ver aqui ó, já que a vocês a gente não vem vindo bem, mas até que a gente conseguiu a vitória lá contra o Santos, que foi aqui no último jogo contra a equipe do Santos, foi 3 a 2 jogando na nossa casa, mas a gente não vem bem, a gente não vem bem estamos aqui em décimo segundo colocado ali com 30 pontos, bora tentar reverter isso aí, pelo campeonato aqui brasileiro mas isso vai ser contra o Corinthians, porque agora aqui vai jogar pelas quartas de finais da copa aí do Brasil bora ver se não consegue passar para a semifinal, vamos que a gente está jogando bem na Copa do Brasil estamos melhor na Copa do Brasil do que no Brasilegrão, não galera, então vamos que vamos aqui ó bora ver como é que está a nossa equipe, nossa equipe está bem, sei lá, foi emprestado aí é Felipe Santos foi no último vídeo, eu estava jogando demais lá em galera, eu fui dar uma olhadinha ali lá, ele já jogou os dois jogos já que ele participou, que ele chegou lá os dois jogos que a equipe do Montepelier jogou e ele já é titular aqui na França, bora dar uma olhadinha aqui ó, ele está na segunda divisão aqui da França aqui está o Felipe Santos, que foi emprestado, já jogou dois jogos, não foi gol ainda, mas atua bem foi 5.5, 6.6 ali no Montepelier, tomara que devolue, mas tem os outros jogadores também mas eu me esqueci do que eles estão, depois eu vou dar uma pesquisada e vim dizer a vocês como é que eles estão lá também, bora aqui pro jogo contra o Fluminense aí fora de casa, eu acho que eu vou botar aqui ó, nesse 4-4-2 não, esse 4-4-2 aqui defensivo, não, não, agora eu vou botar no 4-4-2 normal porque a gente vem jogando bem com essa formação pela Copa do Brasil deixa eu ver que tem alguém pra montar, ó, não tem, o nosso time está completo, não tem tem alguns um pouco cansado, mas eu acho que vai atuar bem, ele vai atuar bem então vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Fluminense, vou deixar que tem azul que eles estão ali com o meio vermelho também, pelo meio não, vou deixar pelas laterais vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Fluminense ali jogando fora de casa pela Copa do Brasil quarta de finais e isso galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Fluminense ali ó, 0x0 por enquanto bora ver aqui como é que foi o nosso desempenho galera, bora dar uma olhadinha aqui ó a gente deu nossa fama de mal aí, a gente só deu 4 chutes contra 11 deles ali só um ali com 52 tempos para a bola contra 48 da gente 7 chutes ó, certeiro no gol contra só um da gente, só chutou um chute só galera, certeiro no gol no gol pra fora a gente deu 3, a gente tá mal, estamos indo muito mal aqui no jogo os jovens estão jogando pelo meio, não, pelas laterais né, pelas laterais bora botar aqui pelo meio, bora ver se mude alguma coisa, bora botar aqui ó pelo meio bom que vamos em Paris em segundo tempo ali, 1x0, 0x0 ali para a equipe do Fluminense e a corda a gente tá ali ó, foi expulso aqui esse Luiz Fernão do Tevez ali Luiz Santos ali faz 1x0 pra gente ali os 32, bora ver aqui ó, tem cansado tem esse Vitor Miranda bora botar aqui ó, mas tá mais cansado aqui né, é, Vitor Santos né, bora botar aqui Nelson Correa aqui, nas entregas, tá certo, é isso ai, pronto, vamos ai parecer as tentas do jogo ali, nosso explosivo empate ali, parém é, mas é bom, é bom porque a gente fez um gol fora de casa ali contra o Fluminense, é a gente ter conseguido fazer só mais um golzinho ia ser muito mais melhor ali a gente ia ficar uma vantagem muito boa ali contra a equipe do Fluminense, ok? aqui ó, na série A, estamos aqui em 10 segundos ali com 30 pontos, bora pra tentar esses 33 pontos então se o Fluminense e o A vai pedir ali, pra gente ficar numa colocação melhorzinha ali, galera vamos aqui, vamos contra o Corinthians, o jogo vai ser na fora de casa, nosso psico vai ser na nossa casa vai ser fora, tá aqui, deixa eu ver ó, tem alguém cansado, não tem, eu acho que vou deixar assim mesmo vou deixar bem, porque a gente jogou bem lá contra a equipe do Fluminense, então não vou mudar, galera não vou mudar, vou deixar assim, vamos que vamos ali contra a equipe do Corinthians, eu vou deixar pelo meio não, vou deixar pelas laterais, vou começar pelas laterais, vou deixar vermelho vamos que vamos ali contra a equipe do Corinthians, galera, fora de casa lá, qual o nome do estádio do Corinthians? não sei né, não lembro, não lembro, depois a gente vê ali e isso, galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Corinthians ali ó, no estádio Arena Corinthians ah, Arena Corinthians, eu pensei que era o nome mais diferente ó, tem machucado aquele Andro Livira nossa, meu campo, Borba tá aqui, K1 aqui no meu campo, chovei é, só essa mudança aí, só falei que se machucou, nosso time não tá cansado aí, falta poucos minutos ali para o primeiro nosso nível ali, estou jogando pelo meio, a gente tá pelas laterais, estão jogando muito melhor que a gente vou botar pelo meio agora, bora ver se a gente consegue, é, já fazemos, já começou bem ali uma cela ali ó, Luiz Santos, a gente tá jogando melhor pelo meio mesmo, então vou deixar assim, vou deixar assim deixa eu ver, eu acho que, é, vou deixar assim, pronto, vamos ali parecer segundo tempo deixa eu ver aqui, é, tá bem, nosso time tá bem, então vamos aí parecer as tentas do jogo com a cela ali contra a equipe do Corinthians, feita aí no primeiro tempo deixa eu ver ó, gente, tá, nossa equipe não tá cansando aí, ela não tá cansando e o Corinthians tá melhor no jogo, ele tá muito melhor no jogo ali, a equipe do Corinthians deixa eu ver, a gente pode fazer com a mudança aqui, é, não tem muito o que fazer não porque, nosso lateral ali é muito um pouco mais fraco do que os outros ali ó 1x0 pra gente, vai e se encaminhando aí o final do jogo ele faz mais um golzinho com o Ricardinho boa, mais uma boa vitória jogando fora de casa contra o Corinthians vamos que vamos dando essa volta por cima aí pela Serie A porque na Serie A a gente tá indo muito mal não tava conseguindo vitórias aí pela Serie A pode ver, agora a gente subiu, eu acho que uma duas posições só subiu em uma posição aí, a senhora tá ali com 33 pontos empatado com o Cruzeiro, empatado com o Avento, empatado com o Fluminense é, tá, a coisa tá feia, a coisa tá feia ali tá um campeonato muito disputado no próximo jogo, vai ser contra a equipe do Atlético Goianense que está onde o Atlético já tá aqui embaixo também, aqui ó na briga ali também agora fazer o jogo de volta aí contra a equipe do Fluminense e a gente ficar no 0x0, a gente passa aí para a próxima fase agora vou deixar nesse 4x4, 2x2 mesmo aí, a gente vem jogando bem vou deixar aqui pelas laterais, porque se ele botar uma formação defensiva aí a gente já começa com uma formação melhorzinha, né, vou deixar aqui de vermelho mesmo, questão de branco pronto, vou deixar assim, vou deixar assim Fonk, vamos ali contra aqui, ó Fonk se voltou rápido aqui, esse... esse Nelson, o Leandro, ele vira aqui a contusão dele não foi muito grave, não tem nem mostrando aqui porque foi nem ok, então bora para o jogo ali contra a equipe do Fluminense e isso galera, Fonk, vamos ali contra a equipe ali do Fluminense essa corda de nele começou muito bem já estamos com uma vantagem muito melhor ali contra a equipe deles, ó estando muito melhor, 3x8 contra 5, 63% para as bolas contra 38 deles ó, eu disse que ele é afim com a formação ali defensiva essa formação aí já tem assim, 3x5, 2x aí ainda bem que a gente começou ali pelas laterais e o time tá bem, então vamos para o segundo tempo Fonk, vamos ali para o segundo tempo 1x0 contra a equipe do Fluminense bora fazer uma mudança bora fazer uma mudança aqui, ó, na lateral ou não, bora, deixa assim porque ele tá indo bem no jogo vai botar Nelson Correa aqui então e eu acho que é só essa mudança galera, só essa mudança ali Fonk, vamos para o instante do jogo 1x0, ainda tem um pênalti aqui pra gente bora botar aqui, ó deixa eu ver, eu vou botar o Manuel Oliveira que ficou no ultima que eu botei pra botar pênalti então eu vou botar aqui, ó, Leandro Oliveira deixa eu ver eu vou botar aqui Leandro Oliveira não, vou até botar aqui porque é, só pra não perder a confiança nele aqui, ó, porque ele 2x0, botei pra bater 2 pênaltis ele fez os 2, velho, fez os 2 pênaltis então, bora deixar ele bater esse pênalti também que é um jogo importante ali pela Copa do Brasil, ó Bicudo na bola e Bicudo do outro lado da Lyon 2x0 contra a equipe do Fluminense a gente, ó, diminuiu ali um pouco mais a gente conseguiu a vitória conseguimos ali, esses 3 pontos 3 já vai, 3 pontos essa aqui é pra Copa do Brasil, galera, beleza a gente conseguiu a classificação ele vai pegar a equipe do Oeste agora tem uma boa front-down pra gente passar, hein dá pra gente passar contra o Oeste aí não é equipe tradicional aí de títulos aí pela Copa do Brasil então a gente tem uma chance muito grande aí de passar aí para essa final, mas o Flamengo está do outro lado ali contra o Criciúma ali deixa eu ver contra quem, ó o Flamengo eliminou o Vitória o Criciúma ali eliminou o nosso Corinthians eliminou o Corinthians ali a equipe do Criciúma nos pênaltis ali, ó foi 4x3 ali nos pênaltis pode pular aqui, ó assim, galera, nossa, eu tenho feito isso no começo do vídeo era pra gente subir aqui os jogadores aqui, ó só foi um aqui que evoluiu vou esperar o restando aqui, ó tá quase chegando aqui, ó tá 100% aqui então bora promover aqui, ó Daniel Maia está aí promovido para a equipe principal aí do campeonato aqui deixa eu ver, ó tá quase que chegando aqui esse Eduardo Felipe esse neguinho do Borel e também aqui esse Marcelo aí tá quase subindo e também aqui, ó, Guilherme aí também subindo aí para a equipe principal aqui, galera, né? e os restantes aí tá evoluindo rapidão também então bora agora pegar aí a equipe do Atlético ganhando esse aí pelo Brasileirão bora ver, eles estão ali logo ali abaixo com 31 pontos se ele ganhar vai 34 vai tirar nossa posição aqui, ó mas bora ganhar bora ganhar esse jogo e a gente vem jogando muito bem nesses três últimos jogos aí bora tentar ganhar esse jogo para a equipe dele eu vou deixar eu vou deixar no 4x4x2 que a gente vem jogando muito bem com esse elenco com essa formação então não vou mais nada quando a gente tá jogando bem eu não gosto de mudar elenco não gosto de fazer substituições porque a gente tá jogando bem então se a gente toda vez com o mundo a gente perde o jogo então vou deixar assim vou deixar assim de vermelho pesado pelas laterais é, fã que vamos ali tô torcendo aqui pela essa vitória pra gente subir mais aí na tabela e esse galera fã que vamos ali contra a equipe do Atlético com o Goiânia se olhar 0x0 por enquanto pode ser um golzinho pra cada lado não sei não sei pra nenhum lado o jogo tá bem a gente tá limpeu 53 sem posse bola contra 47 deles deixa eu ver eu quero ver aqui a tática está jogando pelas laterais mas a gente tá bem pelas laterais também eu boto pelo meu porque pelo meu a gente sempre faz gol né galera bora bota pelo meio bora ver que a gente consegue abrir esse placa cara não conseguimos nossa ele melhorar ali ó é não deu muito certo não hein então vou deixar assim mesmo pelas laterais e o nosso time não tá cansado então vamos pro segundo tempo vamos ali ó 0x0 contra aqui a gente vai fazer um golzinho ali ó com não sei quem não acendeu nem pra ver de não deixa eu ver aqui ó foi aqui Ricardinho e Luiz Santos ali recebeu um amarelo aqui também Ricardinho aqui logo em seguida ele pegou eu acho que ele tirou a camisa aí e jogou a camisa no chão é tirou a camisa e recebeu um amarelo que é o tempo quando o jogador vai comemorar e ele recebe uma amarelo então assim ele tirou a camisa e recebeu um amarelo ali no jogo ali Ricardinho no nosso meu campo então vamos aqui vamos para a sextante do jogo vou fazer uma mudança aqui no ataque vou botar aqui ó sigo Matos eu vou botar aqui no meu campo deixa eu ver não não vou mudar aqui na lateral isso aqui ó o meu campo tá bem não tem ninguém cansado então vamos pro restante do jogo eu vou botar aqui no meu campo dois alçaram ali contra equipe não se expulso ele acabou de entrar entrou e foi expulso beleza vamos botar então mais um zagueiro bota aqui mais um zagueiro bota aqui ó mais um zagueiro vou adiantar aqui esses dois aqui e bora botar aqui esse Matheus Eduardo deixa eu ver bora bota aqui como Alan não como Alan eu acho que ele não daria bem não então eu vou deixar assim ó vou deixar assim ó pronto vou deixar assim bora se ele consegue se segurar ali contra equipe do do Atlético Goiânia esse já tá já quase já tá acabando o jogo ali vou deixar pelo meio vou deixar pelo não vou deixar pelas laterais aqui ó pelas laterais fomos com as tanto do jogo aliás vou tirar aqui deixa eu ver aqui tem abc aqui ó vai se fizer essa velocidade os dois tem fizer essa velocidade então vou tirar aqui o Manoela vira o que acabei de botar aqui qual? vou botar aqui a gente já fez tem substituição né galera ih já sujou vai sujou vou deixar pelo meio então vamos pro resto do jogo ali ó 2 a 0 contra equipe do Atlético e a gente consegue aí 3 pontos estamos aqui ó um décimo primeiro colocado ali com 36 pontos bora tentar ganhar esse próximo jogo aí para tentar a gente entrar nesse G4 que só tem ali uma vaga ali em cima só tem a gente só tá prestando chegar ali entre os 4 aqui mas não sei se esse azul aqui já é vaga também beleza então bora pular aqui ó no próximo vídeo bora ver que contra a gente vai pegar vai ser contra a equipe do Oeste pela semifinal aí da Copa do Brasil a gente vem jogando muito bem pela Copa do Brasil conseguimos essa classificação contra o Fluminense e no próximo vídeo aí vai ser pela semifinal agora contra a equipe do Oeste galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e até o próximo vídeo fui